Fala, meu povo! Nossa terrinha está completando 60 anos. Eu gostaria de estar na rua, cortando bolo, mas fica aqui o meu carinho, a minha gratidão. Que é amparar, nesse momento de crise, nesse momento da pandemia, os que mais necessitam de apoio do governo e do Estado. Oi, pessoal. Daqui a pouco nós vamos ter mais uma sessão remota do Senado Federal. Hoje nós temos a votação de um projeto muito importante para os pequenos e micro empresários, que é o projeto 1282. A gente sabe que esse projeto é muito importante, que institui o programa de apoio às pequenas e micro, um setor que é fundamental na geração de empregos no nosso país. Nós não podemos correr o risco hoje de também de que o sistema financeiro quebre, gente. Eu só quero registrar aqui que eu apresentei uma emenda ao PL 1066, porque é muito importante nós darmos resposta para mais pessoas, para mais categorias, para mais trabalhadores. Os trabalhadores do esporte, que também são autônomos, a grande maioria depende de premiação. Mais de 90% não tem patrocínios. Então, os atletas, os para-atletas, os técnicos, os preparadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas, enfim. Essa MP foi editada em 2019. Nada impede que o próprio governo retire a MP, reedite um novo texto e que, após a pandemia, a gente possa apreciá-la. Para os cargos de pesquisador, especialista e assistente técnico e assistente de saúde pública. A única forma de mitigar essa situação, para que o nosso SUS não colapse, para que a gente não tenha mais mortes de brasileiros nesse momento, com certeza, é o isolamento. Então, peço ao ministro, ao ministério, ao governo federal, ao parlamento, ao legislativo, ao judiciário, a todas as nossas responsabilidades agora com a vida de tantos brasileiros. Então, não se descuidem, principalmente da alimentação também. É importante o coração bombando, é importante a mente oxigenando. E que a gente consiga, de fato, melhorar enquanto seres humanos e enquanto sociedade. Então, que essa Páscoa, por mais diferente que ela seja, seja um dia muito especial para todos vocês, para as famílias de vocês. A essa terra, a essa gente, a esse céu, a essa cultura, a esse acervo arquitetônico, a esse futurismo, a esse modernismo. Obrigada, Brasília. E parabéns. Te amo.